É o seguinte, para fora das minas, hora de balançar Eu estou linda, eu estou linda, eu estou linda, eu estou linda, eu não vou linda É a viola, é a viola É o meio da serpente, já faz pente a faltar É a viola, é a viola É o meio da serpente, já faz pente a faltar Arroba o boi, meu pai, arroba o boi também Destina seu ajé, na alve no foro Derrama nesse chão a sua proteção Pra vitória e pra virar duro Arroba o boi, meu pai, arroba o boi também Destina seu ajé, na alve no foro Derrama nesse chão A sua proteção Pra vitória da vida É isso o poder Isso o poder é a ser o poder Saber se a sua vida Alcança todo mundo Acho que a pessoa vai conviver Essa proga vai ser Uma pitiada Realidade, Pernambuco Poder em forma de mulher Mulher de verdade, de brindade, da Ué Já se abriu o oceano Do seu filho em Portora No braço de uma sábica No hortaria Destina É minha casa de bobo Atabaque na Bahia E a eco-maria Eu dei lado o pedaplé Sem ter nada o fundamento Da costa da mina Semente de uma leite de alto pé É minha casa de bobo Atabaque na Bahia E a eco-maria Eu dei lado o pedaplé Sem ter nada o fundamento Eu dei lado o pedaplé Semente de uma leite de alto pé Viver em mim Viver em mim A eco-maria Que me acerrou A força em frente E na luta de novo A eco-maria Eu dei lado o tempo E a eco-maria Alco-maria Que você me avareia Ai Que seu cabelo Seja meu poder E se que eu quero A conhecer Se é quanto bom É o jogo Com doce Seu respeito Eu vou confiar E os sabores Eu vou ser Olá É a mapeão É a mapeão Eu vi da serpente Já da gente A trocar É a mapeão É a mapeão Eu vi da serpente Preparando pra lutar A roupa bonita A roupa bonita Lama Nune parte Quem me avareia Eu vi da serpente Viver em mim A roupa bonita É a mapeão E se que eu quero O comba É a mapeão Essa é a mapeão A sua proteção É a mapeão É a mapeão E a voa Dê o象 Teixe o象 A mapeão A disable É a mapeão A serpente Obrigado, Rafael Dias.